Aê galerinha que curte o canal Ferramentas e Dicas, professor Marinho na área videoaula ao vivo. Hoje dando continuidade ao nosso curso de concertos de fornos de microondas em geral na prática, mais uma super videoaula para vocês. Na videoaula de hoje, vamos tirar a dúvida de um inscrito José Carlos Rio de Janeiro, que nos perguntou, professor Marinho estou com microondas Brastemp, queimando o fusível direto ao abrir a porta. Testei todos os componentes com a porta fechada, liga a membrana, conta o tempo, esquenta os alimentos. Ao abrir a porta, volta a queimar o fusível. Por favor, nos ajude. Vou responder aí a pergunta do José Carlos rapidamente, simples e prático. Estou aqui com microondas também Brastemp. Onde eu simulei esse defeito para vocês verem aí o passo a passo. Vou conectar na lâmpada série para vocês verem aí. Vou acionar o aparelho. Vocês estão vendo que a fonte arma normalmente, não aparentando o curto. Ao abrir a porta, mesmo com a membrana desacionada, há o curto. Está contando o tempo normalmente, vou esperar aqui mais oito segundos para vocês verem. Que a mesma está funcionando normalmente. Ao abrir a porta, olha a luminosidade da lâmpada. Total luminosidade indicando o curto. Fecha. Apaga, aciona a membrana. Funciona normalmente. Ao abrir a porta, curto. Rapidamente para vocês ali. Quando acontecer esse problema, defeito, chave primária de contatos normalmente abertos em curto. Essa chave é que aciona a monitor. É ligada em série. Vou retirar o curto simulado da microchave. Faz de conta que você trocou. Já tem na playlist do canal como trocar as microchaves. E vou mostrar para vocês que o curto foi solucionado no passo a passo. Olha aí. Vamos acionar. A fonte armou boa. Ao abrir a porta, a lâmpada apaga, não acende mais com total luminosidade, indicando que o curto foi solucionado. Então, quando vocês pegarem um forno microondas, que ao abrir a porta, queime fusível direto, microchave primária. Professor Marinho está se despedindo. Quem gostou, dá aquele like, se inscreve no canal, faz um comentário, e compartilhe o vídeo. Um super abraço aí para José Carlos do Rio de Janeiro. Tomo junto, grupo de assistência técnica do canal, são colaboradores. O pessoal colabora lá com 10 mil reais mensais. Já somos 120 participantes. Vocês vinham lá e participem para tirar todas as suas dúvidas. Vem que embora, fui a nós. Dedo no like. Tchau.